Será que cabe um clone do Homelander nessa história? Hashtag volta Black Noir, bora pro vídeo! Nos quadrinhos, caso o Homelander se torne um problema, a Vought tinha uma solução, um plano B, um plano de contenção do Homelander, um clone do Homelander. E esse clone foi criado a vida toda com um único propósito, dar um fim no Homelander quando a hora chegasse. Tipo, o clone era o próprio Black Noir, só que ninguém nunca descobriu até que a hora chegou e ele tirou a máscara. Por mais que na série o Homelander tenha revelado que foi capaz de ver o rosto queimado do Black Noir através da máscara, nos quadrinhos ele não era capaz de ver a pele, sabe? A visão dele era de raio-x mesmo. Já na série tudo isso é diferente, né? Lá a gente não tem esse plot twist, pelo menos até agora. Se a gente for levar em consideração que o Black Noir tá morto de verdade e que tem mais uma vaga livre no Seven, como eu tô falando, a Vought poderia colocar outro peão ali, com poderes no lugar do Noir, e aqui a gente começa a falar de um suposto clone. Ah Peter, mas se for um clone o Homelander vai vir através da máscara. Sim, isso joga essa teoria pra bem longe, tá? A não ser que o roteiro ignore essa visão de raio-x. Seria praticamente impossível colocar um clone do Homelander debaixo do uniforme do Black Noir e o Homelander não perceber. A não ser que o Black Noir viesse com uma máscara nova, com algum tecido novo, sei lá, chumbo, que nem o supernome. Enfim, que o Homelander não pudesse vir através da máscara, do uniforme.